E aí E aí E aí E aí E aí Pai, tô tomando uma porta, três treinos Que parque, hein? Até agora não clipou Trouxa não, Will E aí 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 Foi doido E aí E aí E aí Jesus tem piedade E aí E aí Que que é isso E aí E aí E aí É reto, Belo E aí 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 Aham Mas é tranquilo também? Tranquilo? Pode, tem jeito mas nunca tive de ver o que não Mas como é um novo dia? Tirar de todas as coisas? Eu devia fazer os manólogos Ó Leandro, brocando Vem, Leandro Fica das galáxias, coloca nessa forma Quanto é o... 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 o Naja? 36, velho 36, velho 100 reais, você pode ficar com um quadro bom Um pouquinho mais Ah, é uma descida, Jesus Um cara guiando piato que eu vou ter outro peste aqui, viu? Opa! 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 Doido Você é doido, doido O cara é um doido Aqui, né? Uau! Quanta hora da manhã Uhu! Porra! Doido que ele é do... Aquele filme, então... Rango 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 Que lugar, cara! Que lugar, cara! Opa! 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 Tô mal! 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 vai Will, vai Will, vai Will vai ficar mais íngred vai ficar mais íngred? vai mais íngred? mantém ai doido vim vai muito? não vai não 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou me vendo aqui. É muitas pedras. Senhoras, é um brejo doido. Amém. Tchau. E aí? E aí? Só os decidão lá que não. E aí? Porra, que quesito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.